Música Fiquei perto, não tem minha voz não, nem medo não Bicho, esse carro é meu, tá pago Essa moto é minha, tá paga Pega esse carro, pega essa moto, esse caminhão Pega isso aí, além do salário, da renda, além do que Deus já te pediu, a propriedade Pega esse carro, coloca no altar, dá, sacrifica Que breve você vai ter dinheiro pra comprar o Lamborghini Se você não quiser a Lamborghini, você vai ter dinheiro pra comprar o que você quiser Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi E seja muito bem vindo ao nosso humilde canal Família, muita gente acha que as vezes porque a gente vive aqui fazendo pesquisa Pensa que eu não me choco com certos tipos de coisa E as vezes por a gente não tocar no assunto, acha que a gente concorda, não tá nem aí pra coisa Quando se trata de religião, cultos e tudo mais Eu tento respeitar a opção e a opinião das pessoas O ponto de vista dela sobre as coisas Se o cara chega aqui pra mim, e você provavelmente vai ver isso aí nos comentários Alguém dizendo, olha Davi, eu sou satanista Olha Davi, eu frequento centros espíritas Eu sou adepto do candomblé Tem orixás aqui me protegendo É sua fé, irmão Eu respeito totalmente E até admiro essas pessoas que são honestas E chegam e batem a real E tudo que elas pedem é que de, olha Eu sigo isso e por favor, não tenha preconceito por causa disso Não queira exigir mais de mim do que dos outros Porque eu tenho uma religião diferente da sua Me trate com igualdade Isso é uma coisa que todos nós temos que respeitar E admirar também essa honestidade das pessoas Porque não é fácil você ser o diferente Principalmente no mundo onde as pessoas vivem polarizadas Então eu faço questão de respeitar isso Mas nesse caso como você viu agora Por esse trechinho que você viu Você já vai ter uma boa ideia E vai realmente entender tudo Quando terminar de ver o vídeo completo A gente realmente tem que falar alguma coisa, família Porque nós sabemos que Jesus Cristo dizia o tempo todo Que ele mesmo não tinha onde deitar a cabeça No texto está escrito exatamente assim Lucas 9,58 Então aproximando-se dele, um escriva disse-lhe Mestre, vou te seguir para onde quer que o senhor for E Jesus lhe respondeu As aposas têm suas tocas E as aves do céu têm seus ninhos Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça O que Jesus Cristo quis dizer com isso, família? Você vê que é na hora que um escriva quer seguir ele Então Jesus Cristo já deixou bem claro para ele E alertou o que é que vinha pela frente Disse que ele não tinha nem onde deitar a cabeça nesse mundo Em outra ocasião também ele disse Meu reino não é nesse mundo E ainda quando o rei Herodes perguntou Você é rei? E ele também responde Se eu fosse rei, teriam me entregue Nas suas mãos para ser julgado? Então meus irmãos, não tem como você distorcer o evangelho A minha crítica agora vai para esse pastor aí Que se ele quisesse fazer um templo Dizesse, olha Eu vou fazer um templo aqui Para a gente adorar mamon Eu vou ensinar as pessoas a cultuar o dinheiro Eu vou ensinar as pessoas a serem materialistas A seguir uma outra entidade Que nós sabemos que existe Que ela em troca de algumas benfeitorias Que você fizer para ela Ela pode te dar dinheiro, poder Então se ele chegasse e dissesse isso abertamente Eu não estaria fazendo esse vídeo Ao contrário Eu estaria o respeitando E dizendo-se Quem quer fazer que faça E quem quer segui-lo que siga Agora quando você vê o camarada pegar a bíblia Distorcer tudo que está ali E dizer Olha, isso aqui é evangelho Olha, isso aqui é cristão Aí sim me dá o direito de vir aqui Nesse vídeo Mostrar o vídeo dele E provar a todos que ele está mentindo Isso não é cristianismo Isso não é o evangelho de Deus Tudo que esse homem está fazendo Está distorcendo Com essa passagem que eu citei para você Cristo deixa claro ao escrivão que Vai me seguir Você tem certeza que vai abrir mão do conforto que você tem Até as aves, até os animais Elas têm o seu lugar E eu não tenho nada nesse mundo Você vai mesmo me seguir? Então Cristo quis deixar bem claro Que esse é o preço dos verdadeiros cristãos É isso que o verdadeiro cristão vai pagar Mas mesmo assim Esses caras fazem uma verdadeira distorção E correm para o Velho Testamento Para tentar apoiar esse tipo de coisa Davi, você está dizendo então Que a gente não pode sonhar em ter uma Lamborghini Uma Ferrari Não, irmão Se ela vier como consequência do seu trabalho Do seu bom trabalho Ela é abençoada e é dada por Deus Pois Cristo disse que nenhuma folha Não cai da árvore Sem a permissão de Deus Então se você chegou ao ponto de conseguir essas coisas Foi dada pelo Criador Principalmente quando você respeita suas leis E guarda seu Evangelho Pode saber que tudo que você tem na sua vida, irmão Foi dado por Deus E você deve ser muito grato a Ele por isso Porém o que Cristo alerta É que nós não devemos viver em função do dinheiro Entende, meu irmão? Aquele cara que só vai para um canto Se ele for ganhar dinheiro Ele só ajuda uma pessoa Se ele souber que realmente vai ter o retorno É esse tipo de coisa Viver em função do dinheiro E esses caras estão ensinando as pessoas A viver em função do dinheiro E aí é o problema Você vai ver aqui o discurso dele Onde ele deixa claro Que você para ser um vitorioso Para ser uma pessoa realmente abençoada por Deus Você deve ter muitos bens materiais E aí sim é uma distorção do Evangelho Não é isso que está escrito E é um verdadeiro absurdo Então eu vou censurar aqui Porque tudo que a gente mostra desses caras Eles vêm logo censurando Eles querem logo calar a nossa boca E infelizmente a plataforma Vem favorecendo esse tipo de coisa Eu também vou mostrar isso para vocês Um pouco mais adiante Mas eu quero que você preste atenção No discurso desse camarada Preste atenção, meu irmão Fiquei perdendo minha voz não Tenho medo não Cristo, esse carro é meu Está pago Essa moto é minha Está paga Pega esse carro Pega essa moto Esse caminhão Pega isso aí Além do salário e da renda Além do que Deus já te pediu A propriedade Pega esse carro Coloca no altar Dá Sacrifica Que em breve você vai ter dinheiro Para comprar o Lamborghini Se você não quiser a Lamborghini Você vai ter dinheiro Para comprar o que você quiser Deus vai trazer a existência Isso que não existe É Deus que chama você Para um desafio Porque Ele quer te dar Cristo, eu tenho aqui esse carro Mas está novinho Acabei de comprar É isso aí mesmo que Deus quer Ah, mas foi Deus que me deu É Ele que está te pedindo Ele deu um filho para Abraão Ele pediu Que Ele queria saber Se ele ainda era o primeiro Na vida de Abraão Acabei de comprar Dá Mas está confiando Está querendo Está porque eu estou falando Não Dá porque você creia Dá porque Deus está te chamando Salomão No bosque Ele tinha 300 escudos De ouro De ouro Tem mais de 300 pessoas Aqui em pé Mas tem 300 aqui Que vai pegar esse carro Essa porcaria Dessa lata Pode ser de 10 mil Pode ser de 100 mil Pode ser de 500 mil Pode ser o carro Que você tem aí De 600 mil Pode ser o que for Você vai pegar Essa porcaria desse carro E você vai dar Você vai lá Tocar naquele chifre Lá do altar de bronze E você No final da reunião Vai ficar lá no cantinho Lá Tem um pastor Antônio lá Levanta a mão aí Pastor Antônio Ele vai te dar O termo Que você tem que transferir Você Vai trazer Vai deixar hoje Vai embora de taques Vai embora de ônibus Vai embora pé Você vai trazer amanhã Mas segunda-feira Se você vai dar esse carro Segunda-feira Você vai pegar o documento Ou o valor Desse carro E você vai colocar Lá no altar de bronze Você vai ver o carro Que você vai entrar aqui Pra gente um dia Você vai ter Você vai ter que ter Vai te dar dinheiro Pra você comprar a vista Não é prestação não O que você nunca Nem imaginou ter Se eu sou homem de Deus O que eu estou falando Vai se cumprir Você vai ver Quando eu fazia o desafio Lá na cura dos vícios Mandava a pessoa cheirar A boca aí no craque E a pessoa ficava com o lojo Aí a pessoa dizia Ah, ele é homem de Deus E aí eu chamo você Pra fazer o desafio Do sacrifício Agora eu não sou mais Homem de Deus Faça o sacrifício Pra você ver Faça o desafio Pra você ver Mas chega uma hora Que você tem que fazer algo Que chame a atenção de Deus Porque se não mexer com você Não vai mexer com Deus Se o sacrifício Vai mexer com você Vai mexer com Deus E Deus vai mudar a tua vida Então você que vai dar o carro Vai deixar hoje Ou vai trazer essa semana Mas vai pegar o tempo Que tem que pegar ali Vai fazer o que tem que ser feito Rapaz, dá o Lamborghini Pro broker É apostar no broker E você não tem coragem De apostar no altar Você não tem coragem De apostar no Deus Ai de vocês Mestres da lei E fariseus hipócritas Vocês fecham o reino dos céus Diante dos homens Vocês mesmos Não entram Nem deixam entrar Aqueles que gostariam De fazê-lo Ai de vocês Mestres da lei E fariseus hipócritas Porque percorrem terra e mar Para fazer um convertido E quando conseguem Vocês o tornam duas vezes Mais filho do inferno Do que vocês Ai de vocês Guia cegos Pois dizem Se alguém jurar pelo santuário Isto nada significa Mas se alguém jurar Pelo ouro do santuário Está obrigado por seu juramento Cegos insensatos Que é mais importante O ouro Vocês também dizem Se alguém jurar pelo altar Isto nada significa Mas se alguém jurar Pela oferta Que está sobre ele Está obrigado por seu juramento Seus cegos Quem é mais importante A oferta Ai de vocês Mestres da lei E fariseus Hipócritas Vocês dão o dízimo Da hortelã Do edro E do cominho Mas tem negligenciado Os preceitos mais importantes Da lei A justiça A misericórdia E a fidelidade Vocês devem praticar Estas coisas Sem omitir aquelas Guia cegos Vocês comam um mosquito E engolem um camelo Ai de vocês Mestres da lei E fariseus Hipócritas Hipócritas Vocês limpam o exterior Do copo e do prato Mas por dentro Eles estão cheios De ganância E cobiça Fariseus cego Limpe primeiro O interior do copo E do prato Para que o exterior Também fique limpo Ai de vocês Mestres da lei E fariseus Hipócritas Vocês são como Sepulcros caiados Bonitos por fora Mas por dentro Estão cheios De ossos E de todo tipo De imundice Assim são vocês Por fora Parecem justos Ao povo Mas por dentro Estão cheios De hipocrisia E maldade Ai de vocês Mestres da lei E fariseus Hipócritas Vocês edificam Os túmulos Dos profetas E adornam Os monumentos Dos justos E dizem Se tivéssemos Vivido no tempo Dos nossos Atepassados Não teríamos Tomado parte Com eles No derramamento Do sangue Dos profetas Assim Vocês testemunham Contra si mesmos Que são descendentes Dos que assassinaram Os profetas Acabem pois Que encher a medida Do pecado Dos seus antepassados Serpentes Raça de víboras Como vocês Escaparão Da condenação Ao inferno A uns Vocês matarão E crucificarão A outros Açoitarão Nas sinagogas De vocês E perseguirão De cidade Em cidade E assim Sobre vocês Recairá Todo o sangue Justo Derramado Na terra Desde o sangue Do justo Abel Até o sangue De Zacarias Filho de Baraquias A quem vocês Assassinaram Entre o santuário E o altar A primeira coisa Que eu tenho pra falar Sobre isso Família Que me deixa Realmente muito triste É que a primeira coisa Que acontece aí Que é terrível É que ele desvia Várias e várias pessoas Que estão pensando Em se tornar evangélicas Em seguir o cristianismo E quando elas veem Esse tipo de coisa Elas realmente Criam nojo E com razão E aí sim Às vezes Muitas delas Começam a ser Verdadeiras inimigas Outras vão até Procurar o outro lado E outros começam A dedicar a vida A fazer críticas E não aos pastores Mas ao evangelho Como se o evangelho Apoiasse esse tipo de coisa A outra Que também é terrível Família É que você não pense Que um cara Que tem uma BMW Um cara Que foi lá Na Volkswagen E disse Olha eu quero um Golf TSI O cara que vai E compra aquele carro Do ano Vai doar pra esse cara Ele não vai fazer isso Quem vai doar Pra esse cara É justamente As pessoas mais humildes É as pessoas Que confiam mais No ser humano É aquelas pessoas Que são ingênuas Não é Na opinião Desses próprios caras Que debocham Dessas pessoas Eles acham As pessoas ingênuas Acham as pessoas Inúteis Então ele vai E joga Essa conversa Naqueles que são Infelizmente Menos favorecidos Ele vai E convence As pessoas Que se ela der O golzinho Humildo dela Aquele carrinho Que ela nem terminou De pagar Ela vai ser abençoada Ela precisa fazer isso Pra provar a Deus Que de fato Ela é uma cristã Então Isso realmente é terrível E pra piorar também Família A outra parte Dos doadores Que fazem esse tipo De coisa Pra esses caras Às vezes doam Até a casa Que moram São pessoas enfermas Pessoas que estão doentes Muitas desenganadas Até pela própria ciência E aí ela vai Como um último recurso Atrás de uma igreja Como a desse camarada E aí Fraca Debilitada E desesperada Ele se aproveita disso Passa essa conversa Pra ela E a pessoa Dá até a casa Onde mora Tem várias pessoas Que aconteceu isso É uma pessoa Fica doente E sem exatamente nada E pior né Fica de mal Com a própria família Porque imagine Uma esposa Um filho Que sabe que o pai Ali pela fé Doentia Que esse camarada criou Sabe que o pai Ali está enfermo Mas pelo desespero De ele Em tentar A própria salvação Viver um pouco mais Acredita nas palavras Desse homem E vai E dá a sua casa Onde morar Então o cara vai Vem a falecer E aí é odiado Pela própria família Também Porque deixou eles Exatamente Sem nada Na rua Na rua da amargura Então são coisas Família Que isso aí Já é caso Até de justiça Já passa Da parte espiritual Da parte do respeito A religião Isso aí já parte Realmente para o crime Isso é um absurdo É uma coisa Que nós não podemos Mais ficar calado Nós não podemos Mais deixar Que isso aconteça Com essa impunidade Porque cada vez Acontece mais e mais Cada vez Essa distorção Do evangelho Vem fazendo esses caras Ganharem verdadeiros Rios de dinheiro Você vê aí Que um pastor desse Como Edir Macedo O pior de todos eles E eu ainda vou fazer Um vídeo aqui Especial para ele Você vê como o cara Chegou até Querer ser presidente Da república Como é que o cara Conseguiu comprar Uma TV Uma emissora de TV Veja quantos bilhões E bilhões Quem pagou isso para ele Foram as pessoas Por a ingenuidade Das pessoas O pastor dissidente Da igreja universal Do reino de Deus Diz que Edir Macedo Planejava contar Com os votos dos fiéis E o dinheiro da igreja Para chegar à presidência Da república Então meus irmãos Já é hora sim De criticar Temos que A fé dos outros Nós temos que respeitar Mas esse tipo De prática aí Que já beira o charlatanismo E desvia tanta gente Do verdadeiro cristianismo Não pode ficar impune Não pode ficar Do jeito que está acontecendo Então Nós que falamos aqui Somos duramente perseguidos Somos ameaçados De processo Vocês viram agora Recentemente O nosso amigo Tiago Lima E aqui no nosso canal Essa já é a terceira versão Para você ter ideia disso E eu ainda vou mostrar Também para vocês O que está acontecendo Aqui no nosso canal E eu tenho certeza Que a maioria de vocês Vai ficar de boca aberta Mas é isso irmãos Passe esse vídeo adiante Mostre para as pessoas Para que elas Comecem a compreender E comecem a falar dessas coisas É muito importante Que isso aconteça Para que o sistema Volte um pouco atrás Então Eu conto com a ajuda de vocês Se a minha missão Era fazer o vídeo A sua é espalhar a mensagem Então irmãos Fiquem todos com Deus Não esquece também De comentar Eu gosto sempre De saber a sua opinião Por mais contrário Que seja a minha Fiquem todos com Deus Meus irmãos Um abraço E tamo junto E tamo junto